no interior do estado de São Paulo. Eu tava falando com o Renato Lombardi, que já pode vir pra cá, já que vai comentar. É o seguinte, não tá difícil da polícia esclarecer. Primeiro, vem cá comigo. Primeiro que ele foi morto em cima de um palco. Então o cara, o cara não deu tiro, o tiro não foi dado a longa distância. O cara não tava lá com uma mira laser do outro lado e... Não. Quem matou, matou perto. O Renato Lombardi já tá aqui, ele vai assistir comigo essa reportagem. Ele já foi, durante o próprio final de semana, que o Renato corre com a notícia. É o cara mais bem informado que tem nos corredores da polícia. E ele já tem informações também, novidades. Vamos nessa reportagem. O velório foi acompanhado por muitos fãs, amigos e familiares de Daleste. O crime, ainda sem explicação, causou revolta e indignação. Pra gente tá um ponto de interrogação, porque a gente tá sem direção do que vai fazer, sem saber o que aconteceu, sem saber de onde veio. Tão tentando cobrar da justiça, do poder público, alguma investigação, alguma justiça. O pai do jovem de 20 anos não consegue entender o motivo do assassinato e disse que o filho não tinha inimigos. Era um anjo. A pessoa que fez uma maldade dessa com ele, sei lá se ele estava sabendo. O menino nunca fez mal pra ninguém. Os fãs prestaram a última homenagem ao MC Daleste, cantando várias músicas do repertório do funkeiro. Essas imagens feitas na noite de sábado são do último show do cantor. O MC Daleste está no palco. Ele conversa com o público quando o inesperado acontece. O funkeiro leva um tiro no abdômen. O cantor fica no chão. O show é interrompido. Desesperados, músicos e amigos tentam socorrer Daleste. Horas depois, Daniel Pelegrini, o MC Daleste de 20 anos, morreu no hospital da região de Campinas. O corpo do cantor foi trazido no domingo para São Paulo. No velório, parentes, fãs e amigos estavam inconformados com o crime. Não foi só ele que tomou o tiro. Todos nós tomamos, tá entendendo? Todo mundo aqui está baleado, todo mundo está magoado. Eu estou péssima. Tem que ser investigado porque a gente está cansado de sofrer. A gente está cansado de ser limado, vamos dizer assim, exterminado, covardemente, trabalhando, exercendo a nossa função. É o nosso trabalho, é o que a gente ganha o nosso pão. Em Campinas, Daleste se apresentou num bairro de periferia. O show foi nesse conjunto habitacional, ao lado de um parque de diversões. A entrada era de graça. Na hora do show, havia milhares de pessoas no local. Toda essa área estava lotada. Agora, a polícia procura vestígios que permitam entender melhor como aconteceu esse crime. Inclusive, a posição e a provável distância de onde partiram os disparos. Essa marca de tiro no carro de som em que o funkeiro se apresentava, é uma pista importante para a polícia. A perfuração pode conter detalhes fundamentais para a investigação. Esse rapaz assistia ao show bem próximo ao palco. Estava perto de Daleste quando aconteceram os disparos. Ele tomou um tiro, ele caiu para trás. Aí foi um corre-corre danado. Todo mundo correndo, mega-chila na frente. Esperei parar tudo. A hora que eu não vi que tinha acabado tudo, eu saí andando para lá e fui embora, né? Para não ter mais confusão. Por essa porta que está aberta aqui, ele ainda saiu ou ele foi retirado de lá por alguém? Ele foi retirado. Ele saiu arrastando no começo e ajudaram ele. Chegou aqui, ele ficou aqui. Aí ele caiu de novo, esperando o carro dele chegar para ele ir. Ele está tudo bem nessa região aqui? Isso. Aí o carro chegou, pegou ele. Ele foi direto para um hospital. No funk, MC Daleste era conhecido pelo estilo chamado de ostentação. As letras das músicas sempre falavam de dinheiro, violência, carros de luxo e poder. A morte de MC Daleste deixa os funkeiros de luto. Eles pedem justiça, mas por enquanto a polícia não tem suspeito do crime. Dá para ver que o tiro, Lombardi, foi a curtíssima distância, né? Queima-roupa, né? Boa tarde, Lombardi. Boa tarde, Geraldo. Foi quase queima-roupa. Você percebe que a dificuldade da polícia em tentar localizar testemunhas é porque depois do tiro e depois da queda, as pessoas todas, elas correram. Então fica difícil, porque tem muito jovem ali de 14, 15, 16 anos. A esperança da polícia é que alguém tenha filmado do lado oposto. Aí sim daria para ver o atirador. Do contrário, não. Então ela tem três caminhos de investigação, a polícia. O primeiro deles é exatamente o crime passional. Será que ele estaria namorando alguém? A informação que a polícia teve é que ele estaria namorando uma garota que teria sido namorada de um traficante da Zona Leste de São Paulo. A polícia apontou esse... Essa é uma das informações que a polícia recebeu. A outra informação é que ele teria discutido com um outro grupo de MCs, também da região Leste, e seria uma vingança. E um detalhe importante que a polícia tem é que uma testemunha, que foi ouvida pela polícia de Campinas, que a investigação está dividida em dois setores. Campinas, através da delegacia de homicídios, e São Paulo também, através do departamento de homicídios. Teriam visto esse atirador, o homem que teria atirado, entrando num carro vermelho. E esse carro vermelho teria seguido em direção da capital. São esses três detalhes. Agora, de qualquer forma, é uma coisa muito interessante, porque o Paulo estava acima do palco, nós vimos nas imagens, ele estava acima do palco, e ele recebe um tiro na altura do abdômen. Então o atirador estava, atirou de baixo para cima. Aí, ao mesmo tempo, conversando com um delegado bem experiente de homicídios hoje, ele me disse o seguinte, olha, o homem que foi lá para matá-lo é um sujeito frio, é um sujeito calculista, e se aproveitou da situação, porque, em sã consciência, ninguém entra com uma arma no meio de uma multidão, sem essa pessoa, na hora de apontar a arma, sem ser vista. E ele não foi visto. E você acha o quê? Que o cara não apontou, o assassino, ele não apontou a arma? O perito me disse, estava conversando com o perito, ele disse que a possibilidade é de ele ter encostado a arma aqui, no corpo. Mostra, mostra o lombário, por favor. E atirar o corpo. A arma no corpo aqui, olha. Garçom, abre aí, por favor. A arma no corpo, agora, aí eu perguntei, mas e o barulho? Ele disse, pelo barulho, o seguinte, um remover-carb 38, ele não faz muito barulho. Ele é choco. Exatamente isso. E aí tem um outro detalhe importante a respeito, que é uma outra investigação. Ele fazia músicas criticando a polícia. Criticando. Esse é um outro. Nada pode ser descartado, de qualquer forma. Então, vamos lá. Primeiro, crime passional, que ele poderia ter se relacionado com uma mulher e gerado ódio de alguém. Isso, certo. A segunda? Uma disputa entre MCs da própria Regisão da Zona Leste, porque ele é um garoto que começou aos 16 anos e, ao 20, ele tinha uma legião de seguidores, trazendo um sucesso e cobrava 5 mil reais por apresentação e tinha agenda lotadíssima. É, muito querido. Um rapaz muito querido, realmente, né? Agora, a trajetória da bala. A trajetória da bala. Foi de frente? Foi de frente. Até que a bala ultrapassou o corpo e pegou na parede. Então, o detalhe desse detalhe, o perito viu, por isso que chegou a ser conclusão que é um tiro de 38. Agora, é uma situação, Geraldo, você tem vários caminhos, né? E aí o pai, você diz ao pai, o rapaz é um doce de moço. Agora, acontece que a polícia vai ouvir os amigos, para que os amigos contem um pouco de outras histórias. Porque chega aqui na entrevista, olha, é um sucesso bom, um sucesso ótimo. Mas existem outras coisas, né? Disputa de namorada, disputa de problemas, de shows. E tem isso tudo para se apurar. De qualquer forma, é uma pena, né? 20 anos de idade, um sucesso imenso. E aí uma interrogação. Quem matou é MC da Leste. Agora, a responsabilidade fica, o inquérito policial fica para a Polícia Civil de Campinas ou para o aqui de São Paulo? Campinas. São Paulo não entra na... Não, São Paulo está investigando através do Departamento de Homicídios. Mas é um apenso da investigação. A investigação, ela é feita onde o crime ocorre. Bom, Bário, você é um experiente coronista. Você arriscou aqui pela tua experiência? Ah, Geraldo, é muito cedo ainda para arriscar. É muito cedo por quê? Porque até agora a polícia não conseguiu ouvir definitivamente os amigos, os que estavam lá da banda, os parentes, não ouviu nada. A partir de amanhã, essa investigação vai ter uma linha melhor. Agora, Lombardi, tudo bem, muita gente. Mas lá não tinha 10 mil pessoas. Tudo bem, se fala uma multidão, mas... A esperança da polícia... É impossível que alguém perto do palco não tenha... Não, não, não. A polícia acredita que alguém deva ter visto. Deva ter visto. Mas como tem muito jovem, tem muita garota, as imagens mostram isso. Essas pessoas estão super assustadas. E hoje as pessoas são muito assustadas. Elas ficam com dificuldade para você ter testemunha sobre isso. A não ser que alguém resolva... Olha lá, está vendo lá? É muito pra ver. Não, é muito próximo. O cara que atirou, podia... Dá uma olhada aí. Quer ver? Está numa altura, o palco é baixo. O palco é baixo. Olha lá. Ele deve ter, segundo o perito de Campinas, o atirador deve ter uns 1,80, 1,78, para atirar de baixo para cima. O tiro de baixo para cima. Eu tiro apenas. Então, exatamente isso que eu ia te falar. O cara não deu dois tiros, Lombardi. Até para não chamar a atenção. Porque se ele der o segundo tiro e apontasse, quem estava do lado era ele. Ele deu um tiro de baixo para cima, pegou no abdômen, a parte do abdômen, perfurou. Perfurou e a bala atingiu a parte traseira. Eles estavam procurando ontem a cápsula, o chumbo, para saber exatamente. Aí sim, chegou a sua conclusão que o tiro pela perfuração é de calibre, 38. Ok. Lombardi, obrigado pela sua, mais uma vez, sua importante participação. E qualquer novidade aqui, companheiro, nos avise. Valeu, Geraldo. Ok? Valeu. Obrigado.